É isso aí pessoal, aqui é o Dr. Reclama. E aí, está nervosinho? Está? Está prechegozinho? Olha para a tela, não, não olha, põe o dedo na tela, cara de cadela. Está bom galera, no vídeo de hoje, vou fazer um vídeo meio rápido. Eu tive alguns problemas aí, meu melhor amigo faleceu, infelizmente. Faleceu a mãe do meu melhor amigo e eu estou dando suporte, o cara é sozinho, né? Aqui no Brasil, a família dele está ou está em outro país, mas não está por aqui. E eu sou o único cara que me considera um irmão, estou dando uma força. Então a gente vai fazer esse vídeo hoje só para não ficar em branco, para não ficar no vazio aí no meu canal. Infelizmente, tenho que dar suporte para um irmão meu. E queria dizer para vocês que é o seguinte galera, a gente vai falar sobre uma notícia aí que está repercutindo aí no mundo da tecnologia. Inclusive eu, Dr. Reclama, já tinha falado para vocês sobre o Moto G100, né? Quem é inscrito no canal aí sabe que eu recomendei pra caramba o Moto G100, indiquei pelo fato de ter o soquete 870 em cima do soquete 865, que é um soquete econômico pra caramba, né? Até então o momento, até o dado momento que eu comprei o Moto G100, a Motorola comentava, não existia nada quanto a atualizações, né? Mas aí a Motorola surpreende. Eu no meu caso, eu configurei meu Moto G100 pra ele não atualizar. Eu sei fazer uns mexes ali que eu configurei pra ele não atualizar e já vi que a atualização está ali, se eu quiser atualizar eu atualizo, mas não vou atualizar. Não é verdade? E o que que acontece, galera? O que que acontece? Os caras mandaram o Mongoloid 12 para o Moto G100, né? Vamos dizer que os caras mandaram o Mongoloid 12 para o Moto G100. A questão toda é que... O que que acontece? Deu problema. Cara, meu telefone tá tocando, eu vou ter que atender. Já volto. Bom, voltando aqui que eu tive que atender. Então, pra concluir pra vocês, teve casos de atualização. A galera que não manja muito, né? Não tem muito esse feedback aí, acabou se acordando com uma bela atualização do Moto G100, né? O que que eu vi? Por exemplo, a minha namorada, o Moto G100 dela atualizou e o aparelho teve uma perda de desempenho. Cara, você começa a notar, o aparelho não tinha travamentos e você começa a observar travamentos. Principalmente no sistema multijanela, tá? Quando você vai mudar pro multijanelas, que você vai oscilar entre as janelas, você vê, observa, sente e é visível um travamento. Então, o que eu posso dizer pra vocês é que realmente, cara, o sistema Android é bugado. E é bugado propositalmente. A tal atualização de segurança nada mais é do que uma puta sem vergonhice com o usuário final. Não é verdade? Tem outras pessoas relatando aí falhas no áudio, né? Problemas no sistema de telefonia, até áudio sem áudio e falhas no áudio também no WhatsApp. O que eu posso dizer que eu já observei no celular da minha namorada, porque o meu não atualizou e eu não deixei atualizar. Porque eu não acredito em atualizações de segurança. Eu não acredito em bondade alheia, né? Atualização de Android é só pra botar algoritmos de áudio que ouvem o que você fala pra te espionar, pra ver o que você tá fazendo no celular. Além de atualizações pra bugar o aparelho e você tem que comprar outro. Atualização, cara, é isso. A galera tem que se ligar nisso aí. O aparelho sai redondo de fábrica e atualiza e vira uma bosta. Então tem um monte de pessoas reclamando já do Moto G100, quanto as atualizações que o aparelho começou a travar, o aparelho começou a bugar, o aparelho começou... Existem pessoas reclamando de consumo da bateria, diz que aumentou o consumo da bateria. Demorou, tá demorando mais pra carregar. Eu vi isso no celular da minha namorada. Que tá demorando mais pra carregar. Ele carregava rapidinho depois da atualização. Ele tá demorando, tá aparecendo um pocket pra atualizar, galera. Então o que eu posso dizer pra você? O sistema Android, a culpa não é da Motorola só. A culpa é do desenvolvedor do sistema Android que lança as atualizações bugadas pra ferrar os aparelhos. Sem sombra de dúvida, né? Então o que eu digo é o que eu já vi acontecendo no celular da minha namorada. Depois que atualizou, ela se acordou com o Android atualizado pra 12. Demora, demora pra carregar. Travamento no sistema multichanelas. Travamento no Instagram, Facebook e alguns programas. Chega a travar, você tem que abrir e fechar de novo. Alguns programas tá travando completo, completinho. E depois, áudio, né? Problemas no áudio no sistema de telefonia, problemas de áudio no WhatsApp também. Também existem relatos. O que você pode fazer pra melhorar o seu Moto G100? Infelizmente, se você já atualizou, né? Aconselho a você tentar dar um restore de fábrica e ir instalando aplicativo por aplicativo. Porque o que vai acontecer? Você vai instalar um aplicativo, vai testar, instala outro, testa. E assim você vai indo. Pode ser que resolva. Porque atualização em cima de um sistema operacional já funcionando, às vezes dá problema. Mas infelizmente, se você atualizou, porque eu disse, doutor, reclama, já falou, não atualize seu celular. Mas tem uma galera, pessoal, tem uma galera eufórica que fica doida por uma atualização. Tem uma galera que fica doida por uma atualização. Os caras não podem ver uma atualização. E se eu procurar uma atualização, eu já vi caboclo que procura uma atualização pra atualizar no aparelho. Os caras mal pegou o aparelho e já tá procurando uma atualização porque ele quer ter problemas. O aparelho tá redondo. Ele acha que vai vir novidades. E o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, galera. Você acha que vai vir novidades no seu aparelho? Veio o Android 12. Nossa, que inovação. Eu tava olhando no celular da minha namorada. Uma bosta. Virou uma bosta. Ativar o sistema de dados do chip virou uma bosta. Porque antes ele já desatualizava sozinho. Ele desmarcava a opção dados ali. Você entrou no Wi-Fi, desmarca a opção dados. E aí quando você sai, você tem que tá marcando dados ali. Tem que ir lá procurar lá na opção chip, dados. Porque ele desmarcava sozinho. Agora na opção do Android 12, cara, ficou pior. Ficou mais difícil. Dá pra fazer? Eu sei fazer, mas agora eu já descobri. Mas ficou diferente. Ficou. Tem umas janelas quadradas lá em cima. Parece um Windows Phone, cara. Ficou estranho. Eu não gostei. É só uma questão de opinião. Não sei vocês. Mas eu não gostei do Android 12. Ficou travado. Ficou pesado. Ficou bugado. O que você vai fazer? Né? Você vai ter que pegar e fazer. Tentar fazer um don't great. Levar uma assistência técnica. Dizer. Eu não quero o Android 12. Quero passar pro 11. E ver se existe possibilidade de don't great. Se existe possibilidade de don't great, você tá muito grande. No meu não entrou. Sem entrar, vou tentar fazer don't great, porque eu não gostei do 12. No celular da minha namorada. Não gostei. A montinha sem dela ficou travado no multitarefas. Ficou com aqueles quadradinhos lá em cima, lá, diferentes. Todo mundo acha o máximo. Eu não gostei. Eu gostei. O celular dela é liso. Agora tá pesado. Entendeu? O que eu posso dizer pra vocês? Cara, uma bosta. Atualização. Atualização sempre. Uma bosta. Sempre bugada. Android é um sistema operacional que realmente, cara, ele buga os aparelhos. Ele é feito pra bugar. A tal segurança que os caras querem te dar é uma mentira. Se eles estivessem preocupados com segurança, eles não iam instalar aplicativos sem vergonhas na Play Store. No caso, agora, aquele dos robozinhos, da IKEA Option, acho que é. Tem um sistema de robozinho. Os caras até estavam me falando, semana, o cara botou dinheiro lá, recebeu, botou, recebeu, botou, recebeu. Agora teve uma denúncia. Trancaram tudo, cara. Os negros perderam dinheiro. Então, eu te digo, você acha mesmo que a Google tá preocupada com a sua segurança? Se ela tivesse preocupada com a sua segurança, ela ia tá preocupada em quem que coloca aplicativos na Play Store. Não é o que acontece. A Play Store é uma porta aberta, é um brioco de bêbado, é um toba de bêbado, que qualquer um chega lá e posta um aplicativo. E depois você tem que tá se virando dos 30 pra tentar resolver que você perdeu o seu dinheiro, você se ferrou. É o próprio Google, velho, o próprio Google. Você entra no Google ali, tem um monte de propaganda feita, os caras tão vendendo Xiaomi falso pelo próprio sistema da Google. E eles não fazem nada, eles querem só dinheiro, só estão preocupados com grana. É a questão das redes sociais, é isso aí, galera. Só se preocupam com grana e só se preocupam com serem marxistas, não é verdade? Mas assim, ó, não é o caso, mas o que eu quero dizer pra vocês é que a Play Store realmente, cara, é uma porta aberta pra vírus, pra oportunistas. E aí você acha que tá instalando uma atualização de segurança, você não tá atualizando, é nada. Você tá aí botando o seu celular pra atorar, pra destruir o celular, deixar ele cada vez mais lento, mais bugado. Só que eu posso dizer pra vocês que a atualização do Android 12 é uma porcaria. Do 11 pro 12, não gostei, não gostei daquela interface, não gostei, ficou travando, ficou pesado. Essa é apenas a minha opinião. Aí vai de cada um, vocês dão a opinião de vocês, vocês dizem o que vocês acham, eu digo que eu não gostei. Tá demorando pra carregar, tá travando, tá dando problema de áudio, tá? Então são N problemas que as pessoas estão relatando e eu já vi só uma pegar. Fiquei ali 10 minutos com o Android 12 e já vi que o troço trava no multijanela, ele trava, pensa. Alguns aplicativos ele trava também, parece que tem uma incompatibilidade, não sei o que é que é. Tem aplicativo que ele nem abre. Você tem que fechar, iniciar e abrir, tentar duas, três vezes pra ele funcionar, ok? Bom galera, aqui é o Doutor Reclama. Se gostou se inscreve no canal, fazendo um vídeo hoje só pra não deixar em branco, né? Um vídeozinho só pra não deixar em branco. E tentando alertar a galera aí que tem o Moto G100. Existem maneiras, eu fiz um vídeo aqui no meu canal, você dá uma procurada como fazer pra trancar a atualização do Moto G100. Se eu não me engano eu fiz um vídeo, se não foi aqui, foi no Doutor Reclama Tutoriais, que você tem um método ali que você faz, tranca a atualização, ele não atualiza mais. Bom galera, agora eu estou também no Humble, vou largar o link na descrição aqui da minha nova rede social no Humble, pra você me seguir lá, além do COS TV e dos meus podcasts, ok? E largar o link aqui do meu canal Doutor Reclama Tutoriais, pra você ficar por dentro dos tutoriais que eu já tô preparando, acho que uns 20, 30 tutoriais, se não for semana, semana que vem tô largando mais tutoriais no canal Doutor Reclama Tutoriais. É isso aí galera, se gostou se inscreve no canal, se não gostou se inscreve pra ficar reclamando. Valeu, um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho